Música Oi gente que é viz, sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um caço subsídio aqui no canal E dessa vez temos alguns participantes novos né Temos aqui o Matheus Monteiro Oi Que ninguém conhece óbvio O I Outro Maneiro Sou eu E o Green Ok vou sortear minha cor já Eu vim, que cor que eu vim, acho que não tem aqui as cores Não tem cor já Não tem aqui Deixa eu já então pegar aqui as cores Ui você é uma pessoa muito afeminada Eu sei, mas eu ganho Ok vamos lá galera Deixa eu colocar aqui as cores pra sortear E GG Vamos lá Ok vou tirar aqui o meu bagulho já Não sei porque o Maneiro caiu O Matheus caiu Cai do nada Tá beleza Nem trai de novo Ok peguei o verde Ah Green Já pega essa né Green Mano ó pera pera Vixe eu vou ficar com a rosa Peguei azul Boa Boa Não tem rosa Não tá abinado pra mim Por quê? Tem aqui Meu Deus Aê vei vei Boa Pega Eu vim com a roxa Aqui ó Essa aqui Eu vim com laranja Boa Laranja coloca as cores aí Clica ali no seu botão laranja Baneiro Mas qual que é o Isso Falta Clica no botão Clica Você tem que ir no tapete e clicar Não não sim Mas eu quero saber se tem uma cor que é boa Não Não sei Não sei Não lembro O I tá mais O I você tá no game mode 2 né Eu não defendo Não eu tô Survival Tem certeza O botão não tá furfando Tem Tem Bope O I feroz Vai bota no game mode 2 Barra game Tem conta O de zero Zero Ô meu Deus Vai o I feroz Calma Uma cor de cada vez Boa Agora deu Sabia Eu sou Nossa Eu sou Então Vai Boa Caraca Eu já comecei aqui Boa Galera Vocês estão prontos Vocês estão prontos Ai Já caí Pronto Essa versão tá com o leite envenenado O legal é que eu já comecei com fome Vai Por isso é tempão né Criança Vai 3 Vocês estão valendo Valendo porque eu ganho essa daqui Easy velho Não pode Ah Ganha muito Ganha Devo Ganhar Não Caraca velho Pelo amor O monteiro O monteirinho Cai sozinho Deixa eu cair na torre O que eu faço Você bebe o leite Bebe o leite E aí ele vai te matar É o leite envenenado Leite 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 Que é até da dor de dentro Sabia Ó o caralho Já derruba todo mundo aqui Não Não Chato Ah meu Deus Caraca eu caí de servidor velho Beleza galera Voltamos Tinha bugado E gente já tá valendo Porque eu sou frenética mesmo Caraca Caraca Ah não Caraca Mano eu vou matar esse green velho Tá ferrado Não se faz ó Os caras já tão lá em cima Não tem ninguém lá em cima Pelo amor de Deus Que droga eu caí Se alguém tiver lá em cima Nossa eu paro de jogar isso aqui Que é meu Deus Já tá kit já Gente o vídeo vai ficando por aí Gente o vídeo vai ficando por aí Quem que tá lá em cima velho Não tem ninguém lá em cima Ah Matheus Ah que droga velho Eu não tô conseguindo fazer esse parkour Esse cara é Ah eu Calma Ah gama Tá difícil aqui Ah não Quando eu consigo Ah só Tô caindo os fones Beijo Ai Mano do céu Sai daqui tudo Sai base Que raiva velho Joga Ae boa Ai que desgramera Pra não falar merda Caraca Não dá velho Não dá assim Não dá Não Não velho Parkour ruim Quase que eu consegui Quase que eu consegui Juro Gente cuidado pra na hora de beber o leite Parkour Não pegar água Sai 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 Consegui Quem que é esse maldito Tá lá de arc e flecha Eu nem falo lá Se inscrever aí Boa Tchau Não Mano eu vou Eu juro Eu vou bater no green velho Eu vou bater no green Meu Deus que raiva do green Eu estou muito Guzando Opa eu acho que eu tô chegando E o Mateus mano Boa Ah não velho Que raiva Quem que tá lá em cima Matheus Ah não Matheus não Matheus não Ah não Me acertaram Boa Ah mas ele conseguiu Mas ele conseguiu Quebra Meu não vale ficar da ilha atacando flecha Só pra lembrar assim Só pra lembrar assim Não vale ficar de camper na ilha E é que tá chegando de novo Ah não Ah não Você para Matheus Você morreu né Não Ah só Matheus Vai com Deus Não vale ficar na ilha de camper não Tô falando sério galera Eu tô brincando Olha esse Olha esse with heróis mano Olha esse with heróis Não Não Green Green Jimmy 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 Ah que caraca Merda Que droga cara Calma Vamos lá É só uma questão de cálculo Filho da mãe Eu sou um verme nesse minigame Não consigo nem pular no começo Caraca Mas eu não consigo É o Wii falando no começo Que ia Nossa Vou alabar Um peto Por os reinos masters Isso sabe o que é isso né O sono É o sono? Ou será que é a exisa mesmo? Ó já toma aí Já vaza Ah tá Eita Meu Deus Barra kill Porque o meu Meu balde sumiu Velho Sumiu Simplesmente Ó o Wii chegando lá Derruba 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 Ok Opa Não Vai que ir pra cima Vou quebrar então Ah Matheus Monteiro Sai daqui Matheus Monteiro Quebrar o obsidio Não Sai daí Vou quebrar Jimmy Jimmy Não deixaram Ele quebrou Ah não Pelo amor de Deus Por que que eu não tô nascendo mais com um balde Isso é sacanagem Com a minha pessoa Ah droga Tô morrendo muito Vamos Vamos Continua Mano Nossa mano Tchau Sai o iveróis Ah pelo amor de Deus Eu vou bater no i Sério Caraca velho Que raiva Calma Ah Ah o iver Calma sozinho Deixa eu deixar de lado a história O Matheus veio atrás de mim Eu caí Caraca Não Caraca velho Que raiva Eu caí sozinho Eu tava no último bloco do parkour Ah Mano Os caras não ganham a coração Deixam o outro ganhar Ah Isso é lixo né Sai maneiro Sai maneiro Sai maneiro Sai maneiro Boa Sai voando já A gente tá aloprando Não quebrou nem o abcide ainda Eu só tô esperando Que ela vai quebrar Agora No caso que é agora Mentira Mentira Mata é Juro É agora Agora É hora Ah troca Cai de novo Caraca Falta quem Falta quem Falta quem Falta quem Falta Maneiro Falta aí Falta aí Caraca Só o maneiro Falta pegar o obsidian Aaaaaah Eu caí Mano Não Não Vaza Ah não maneiro A Jimmy velho Maneiro Maneiro não A gente é Jimmy Tá difícil Já toma essa flechaça Mano Eu escuto uns gritos Do nada Não sei nem quem tá falando Só assim Só fala Tá ligado Só aceito Só aceito Que dói menos Vamos lá Ó a Bibi Ó a Bibi Fazendo os dois pontos Próximos Próximos Pontos Da partida Olha só a Bibi Olha só a Bibi Mano Não mano Não mano Não Não vale não Gente Ah Você começa a criar Aaaaaah Meu Deus Eu fui derrubar o Matheus E eu acabei me jogando junto Sensacional Vai galera Fica tretando Enquanto eu vou Não Sai O maneiro é um cocôzinho Nesse jogo Vou começar a chamar o maneiro Mais pra gravar esse jogo Pra eu ganhar mais vezes Né Sai Relaxa Bibi Agora eu pego isso aí É vai lá então Vai lá então maneiro Relaxa Ah não Vamos Você perdeu a chance de chegar Que bem a chance mano Porque não tinha ninguém Aqui no meio É o melhor nessa minha vida Calma Calma Nossa Eu fiquei muito tensa Eu caí sozinha Mano eu odeio vocês Ah não Não Ok Tem a ilha toda pra mim Muito obrigado Deve ter a ilha toda pra você Eu acho que alguém caiu É o que que eu disse agora Não lembra cara Mano pra que fazer Mano eu vou tirar o Mateus do jogo Eu juro Caraca Já está Já está Já ultimei Barra aqui que o Mateus Monteiro Tá ligado Barra aqui que o Mateus Monteiro Tchau Bibi Caraca eu odeio o Wii cara Eu odeio o Wii É nada Brincadeira Opa Sei de nada É o que A gente envenenado aqui Não é gente Calma Calma Para de apontar a flecha pra mim Você quer apontar Mano eu vi o Mateus voando Mentira Eu vi Mateus do Game Mode Eu vi o Game Mode Eu vi não Não Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Meu Deus Falta um ponto Pro Mateus vencer o jogo Vocês vão deixar isso Ah não Ah não Que me derrubou Pelo amor de Deus mano O Green tá de camper na ilha dele Isso não é permitido nesse jogo O próximo que ficar de camper Vai ser Quicado no servidor Tô avisando Demorou Pelo amor de Deus O Green não tá de camper Né velho A próxima é Hashtag barra kick Vamos lá Hashtag barra kick Vai Green Tchau Mateus Eu tô me engasgando todo aqui Eu roubei aqui o parque de uma pessoa Já a maneira Se bem Volte sempre Volte sempre nada Volte sempre Não Ah caiu Não pelo amor de Deus velho Eu vou bater no Wii Juro Não Eu tô ficando nervosa Eu tô ficando nervosa Eu tô Mano Não O Wii Oi Carasso Mano O Wii tá de camper Barra kick E o Wii feroz Ó Eu tô te ajudando Me viu Tá me ajudando Então pode continuar Então aí é nóis Você não vencer Calma Ajudando Ai Joga Joga Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Agora eu vou jogar pra valer Tá ligado mano Calma Calma Mano Eu vou jogar pra ganhar agora Ai Joga pra perder Eu tô ficando bem brava Eu tô ficando bem brava E é o seguinte galera A gente combinou Que eu ia ganhar isso daqui Tá bom Vocês não estão Nossa E essa caguejada Monstro Que feroz Calma Eu vou ir Será Será que é um segundo ponto Para o Wii Para Olá Tudo bem Não O Green Também tá com dois pontos Não acredito E o Maneiro Continua na no zero Maneiro Maneiro Seu parkour é mais difícil Acredito que o Green Pegou também mano É nóis Green Todo mundo com dois Nossa Todo mundo com dois E o Maneiro Tá lá galera Maneiro 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 Mano Esse parkour é muito difícil Sério Aquelas partes da pedra Nossa Meu Mano Cheguei Não pode Não pode Tacar Flecha aqui em cima Mano Se vocês mataram Se eu tô falando sério Eu tô falando sério Não Óbvio Tô chegando Bebe 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 Nossa Até o Mateiro Ah Mateus já tava com dois pontos Tá tudo a dois Meu Deus Quem será o vencedor Da esta partida Não pague no próximo Tchau Tchau E a mão E o Maneiro Nem tem mais o parkour do meio Nem mestre Nem sai do meio Esse maneiro Tá difícil Nossa O Green O Green já tava lá no duplo E caiu Eu é que fui trouxa e caí Não Não É Green É o choro Não é Green É o choro Vai te lixar Não Não Eu vou ganhar Não 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 me derruba Agora Ah mano A gente é Jimmy A gente é Jimmy Tá de brincadeira Com a minha cara Olha lá Ui Derruba o Ui Eu não te deu Ah não O Sprint bugou Não vale Ui Toma Ah que droga Sai Ui Não tem coração não Eu não tenho coração Agora eu chego Ah velho Boa Matei Boa Mateus Tchau Ui Isso aqui tá complicado Vi o final Eu tô com raiva Esse final tá finso Meu Deus Meu Deus É todo mundo aqui tretando Vocês se matem Eu mato quem restou Derruba a menina Derruba a menina Pera Derruba a menina Não 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 pare Para Não Eu odeio vocês mano Eu odeio com toda essa minha força Juro Meu Deus Mano Nesse Sparkour E o maneiro lá 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 É muito difícil mano Tchau Iferóis Tchau Iferóis Maldita volta Você não vai passar dali Você não vai Não não a Bibi Ela fica subindo Mano ela tá ferrou Não Ah pelo amor de Deus Eu fiquei nervosa Acabou meu leite Para vocês estão camperando Para Camperar não vale Juro Juro Camperar é sacanagem Vou dar para que eu Acabou meu leite Ah a Bibi chegou Cheguei Cheguei Agora não vai estar com flecha Não vai estar com flecha Não vai estar com flecha Fica campeando Ah não para Não vale Para não vale Tô falando sério Tô falando sério Para mano Não vale Não vale matar Aqui em cima de flecha Sai Matheus Sai Matheus Tchau Ah não consegui Nossa eu vou ganhar Eu vou ganhar Estou subindo de novo Calma sou eu Sou eu Eu baixei Não caiu Prontos caiu Não ganhei Não ganhei Não ganhei Bibi Não 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 Obrigada 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 Fãs Obrigada A gente Encenou Bastante Eu queria dizer Que de todas as vezes Que a gente Jogou esse minigame Eu ganhei nesse mapa Eu sou zika Eu sou zika Caraca galera Gostaram desse minigame Olha o item Gostei Gostei Você não gostou Porque você perdeu O seu lixão Fica camperando E mesmo assim não ganha Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal De todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E valeu